O ano começou com Mário Reis a deixar o Vitória de Setúbal à 17ª jornada. O ouvista, entretanto, rescindira com João Alves após 5 semanas de trabalho sem grande êxito. Rui Casaca assumiu temporariamente a função de treinador. Depois, os achadrezados asseguraram os serviços de Mário Reis de regresso ao Norte com um contrato de 2 anos e meio. O Deportivo da Coruña manifestou interesse em domingos e ofereceu 950 mil contos sem sucesso. Sandro transferiu-se do Vitória de Setúbal para a Espanha para o Hércules de Alicante. Iacini, internacional nigeriano, voltou à cidade de Setúbal. Raul Oliveira, defesa central do Ferença, foi contratado pelo Newcastle. Eurico Gomes foi o segundo treinador a deixar a União de Beiria, agora substituído por Quinito, mas sem êxito. Quanto ao Benfica, uma fotografia muito especial. João Pinto, até ao final da sua carreira, anunciou equipar que havia o peito. Um dos melhores jogadores portugueses, um dos melhores jogadores da Europa, ficará ligado ao Benfica para sempre. Julio, que é o último contrato que estou a fazer como futebolista. Paulo Otuori, treinador brasileiro, falhava os objetivos para que fora contratado. Com dignidade, demitiu-se de treinador do Benfica. Gosto de deixar isso bem claro. Não viemos trabalhar nesse grande clube para fazer disso um bom emprego. Mário Wilson saiu da reserva para o ativo. Manuel José foi o treinador escolhido para passar a trabalhar na luz. Ainda com Paulo Otuori ao Leme, o Benfica iniciou o ano a vencer o Leça por 5-1. Valizete inaugurou o marcador, apontando o seu sétimo e último golo ao serviço dos encarnados. Martin Pringo, ponta de lança sueca, destacou-se com a obtenção de dois golos, fixando o mesmo resultado do jogo. No primeiro encontro que Otávio Machado dirigiu em Alvalade, o Juliões golearam o Salgueiros. 4-0 foi o resultado. Paulo Otuori, com um golo fantástico, fixou a marca. Nas Antas, o Futebol Clube do Porto, na 14ª jornada, derrotou o Vitória de Guimarães por 3-1. Jardel voltou a avisar. Benfica, Futebol Clube do Porto. No Estádio do Luz. Os campeões nacionais voltaram a ganhar e praticamente assinaram a revalidação do título. Com estádios cheios, azuis e brancos em Lisboa, deram nota do seu poder. Jardel, e é o gol do Porto. É o gol do Porto no Estádio da Luz. Jardel, na primeira ocasião que teve para marcar, conseguiu fazer o golo. Vamos ver de novo este gol do Futebol Clube do Porto, onde mais uma vez fica demonstrada toda a classe de Jardel. Repare. Repare como ele controla a bola e depois atira sem qualquer hipótese para porredor. É o primeiro na Luz e para o Futebol Clube do Porto. E agora é o golo do João Pinto para o Benfica. É o golo do empate no Estádio da Luz. Uma falha de marcação dos centrais do Porto e João Pinto a aparecer derrumpante, não dando qualquer hipótese a Hilário. Vai Barroso. A atirar, a defensa do Pobalano. E na frente é o golo do Porto. É o golo do Porto. Foi Jorge Costa, o capitão a marcar. Toda a força que tem, penso eu que não vai, enquanto sejam normais, que o Futebol Clube do Porto será campeão. Para o primeiro lugar, o campeonato, penso que acabou hoje. A Reboleira, o Sporting, venceu o Estrela da Amadora por um zero com um bonito golo de Sapinto no espirar do desafio. Peões comandados por Otávio. O Estádio do Rostelo, frente ao Bolonenses, registava um segundo empate, 2-2, com Paulo Alves de regresso ao pauto dos goleadores com dois golos. Na cidade do Fundadora, o Vitória de Guimarães venceu o Benfica por um zero. Quimberto fez o resultado para os Vimarãensas. No regresso de Guimarães, Paulo Altuori demitiu-se de treinador do Benfica. O Suáculo do Porto, com Jardel em pleno, goleado em casa ao Sporting de Braga por 5-0. O Ponto de Lança Brasileiro marcou mais dois golos. Mas e a primeira volta fechavam com o Sporting noutro clássico do futebol português a vencer o Boa Vista por 3-1. Os Leões marcaram os seus três golos da primeira parte. Pedro Barbosa e Orda Novo iniciaram a marcha da vitória. Rui Cazaca, temporariamente treinador do Boa Vista, perdeu a grande execução de Jimmy, no livre que deu o golo aos achadrezados. Benfica, comandado por Mário Wilson, averbava a sua segunda derrota em casa agora frente ao Belenenses. Os Azuis ganharam por 2-1 e cometeram um feito que não conseguiam há 36 anos. Vencer no Estádio da Lula. O Futebol Clube do Porto despediu-se da primeira volta em Vico a vencer o Gil Vicente por 3-0 com a novidade de Domingos em campo e a marcar. No dobrar do campeonato, o Futebol Clube do Porto era primeiro com 47 pontos, o Sporting segundo a 13 pontos e o Benfica em terceiro a 14 pontos. Sporting de Espinho, Estrela da Amadora e Sporting de Braga eram candidatos à Europa. União de Leiria, Gil Vicente e Rio Ave fechavam a tabela classificativa. Houve 17 dificultadas psicológicas ao longo do campeonato. 16 das 18 equipas portuguesas da primeira divisão terminaram a temporada com treinadores nacionais. Curiosidades, Manuel José, ao maior currículo e experiência, correspondeu ao menor sucesso. Otávio Machado renunciou o Sporting na Liga dos Campeões. Jaime Pacheco levou a vitória de Guimarães à Europa. O mesmo acontecendo com Manuel Cajuda em relação ao Sporting de Braga. Para Carlos Manuel, 96-97 foi um ano em que se confirmou como um bom treinador, bem à semelhança do que foi como jogador. Explosivo! Mário Reis conquistou no Boa Vista por onde entrou, com mais de meia época cumprido o seu primeiro grande troféu, a Taça de Portugal. António Oliveira, campeão nacional, atingiu o topo. Uma palavra de mérito para um estrangeiro, Paco Fortes, um catalão desde 88-89, treinador do Farense. Não é em tempéria que caia e que dobre o estrangeiro mais português do nosso futebol com um trabalho exemplar no Algarve. A Taça de Portugal. Mário Reis conquistou na Portuguesa. Oque de Portugal. O que é isso?